Doutor Adriano, delegado chefe da segunda SDP, há indícios em Nova Laranjeiras de um estupro a uma criança de apenas 11 meses, é isso mesmo doutor? Nós estamos instaurando inquérito policial para apurar o possível crime de violência sexual contra uma criança que acabou morrendo, uma criança com 9 meses de idade e existem os suspeitos e nós estamos já tomando providências para ouvirmos e também as testemunhas. A princípio ocorreu na aldeia indígena e esse crime deve ser apelado pela polícia civil em razão de não ser um crime de etnia indígena, e sim um crime isolado de violência sexual contra crianças.